A luta a favor dos portadores de deficiência não pode parar, o contrário, tem que crescer e crescer muito para ter eficácia como seria justo diante das dificuldades que uma pessoa com deficiência grave ou média ou mesmo pequena enfrenta no dia a dia de um ambiente urbano absolutamente indiferente aos problemas de pessoas que não são preparadas, vamos dizer assim naturalmente, para enfrentar esses malucos do trânsito. Hoje é o dia sem automóvel, teremos mais atropelamentos, mais violência, porque de fato infelizmente as pessoas se habituaram a padrões de comportamento que podem valer numa pista de corrida, de Fórmula 1, mas que não se aplicam de modo algum a uma cidade que pretenda ser civilizada. Nós temos uma entrevista com o Enio, que é deficiente visual, meu amigo, e a gente fica vendo aqui o que acontece. O Enio é interventor do Instituto Paranaense dos Cegos, é uma pessoa responsável e que conhece bem a questão do deficiente visual. Então o que está escrito aqui teve a orientação de uma pessoa bem preparada, não é nada de amador. E assim vale a pena que o pessoal veja no Paraná Online essa reportagem de hoje, porque a verdade é que nós precisamos de fato de uma mobilização nacional. Nós vemos os discursos dos nossos candidatos aí, de uma pobreza monumental. A prioridade agora é a Copa do Mundo, e parece que as pessoas se esquecem de que existe um mundo que se eles viverem o suficiente vão ingressar, porque sendo idosos gradativamente perderão mobilidade, de sensibilidade visual, auditiva, etc., e que poderá ser atroz, principalmente se o indivíduo se lembrar de que em algum momento da sua vida poderia ter feito algo para corrigir o que nós vemos, por exemplo, em Curitiba. Aqui em Curitiba, nós já não sabemos mais o que fazer para corrigir coisas como a gerência das calçadas. De forma alguma, ela pode continuar como está na mão do proprietário do imóvel. Nós temos assim centenas de milhares de pessoas administrando as calçadas de uma metrópole, e cada uma com seus critérios, com a sua visão pessoal do problema. Não adianta, não dá. Nós temos que entender que a questão é mais grave. E outras até de âmbito nacional. Onde é que está a Anatel em relação aos orelhões? Por que essa porcaria dessa agência até hoje não interviu e não corrigiu esses monstros que ficam atrapalhando o trânsito? Hein, Anatel? Quem são vocês? Vocês existem? Então, essa agência que foi inventada não se sabe como, nem para quê, deveria se preocupar com o deficiente visual, né? E com todos que andam pelas ruas do Brasil e de volta e meia esbarram naquela monstruosidade colocada via de regra, de forma inadequada, nas calçadas. Então, o problema é municipal, é estadual, é federal. São os ônibus que não oferecem acessibilidade, a falta de treinamento na comunicação com o surdo, as escolas com professores que simplesmente odeiam ou desprezam, muitas vezes, o surdo, né? Meu filho frequentou a escola e tinha professor que sempre... Ele foi treinado na leitura labial. E o professor simplesmente não estava nem aí, com bigode, olhando para o quadro negro, falando. Quer dizer, é nesse mundo de intolerância, e de burrice, vamos falar assim, que nós acabamos vendo essa situação. Ainda ontem, lendo um livro da Ana Haaren, que, aliás, ela é fantástica e qualquer livro dela é um acontecimento, encontrei uma citação que, de uma certa forma, é o que eu penso, né? A ausência de pensamento é realmente um poderoso fator nos assuntos humanos. Estatisticamente, é o mais poderoso deles, não apenas na conduta de muitos, mas também na conduta de todos. A premência, a escola dos assuntos humanos, requer juízos provisórios. A confiança no hábito e no costume, isto é, nos preconceitos. Então, a ausência de pensamento, ou seja, não querer pensar, é, de fato, a base, vamos dizer assim, aquilo que a gente sente no dia a dia. E o resultado é esse, né? Como ela diz aqui, saber como aplicar o geral ao particular é um dom natural, suplementar, cuja ausência é comumente chamada de estupidez. E para tal falha não há remédio. Quer dizer, aí a gente até perde a esperança, porque quando vemos nossos governantes desperdiçando recursos, ignorando o mundo de coisas que com algum esforço e dedicação seria corrigido, a gente acaba concluindo que é pura estupidez, porque afinal não dá para acreditar que alguém queira deixar para a sua história um currículo ruim, uma história ruim. Mas acontece. Bem, o Enio, que é fácil de encontrar no Instituto Paranaense dos Cegos, poderá falar sobre os problemas de modo geral enfrentados pelos cegos. Como nós podemos falar dos idosos, que afinal vamos nos tornando autodidatas nessa questão. Como o Irajá, que é o nosso secretário dedicado aos PCDs, as PCDs, tem aí uma história de luta e muito a falar. E vamos lá. Por exemplo, dia 25, a Prefeitura de Curitiba estará promovendo um dia o DICIS, que eles chamam, no Parque Barigui. Aí o pessoal receberá seus afagos e coisas assim. Mas, entre outras, vai haver orientação jurídica, orientação para benefícios previdenciários, a orientação sobre isenções tributárias na aquisição de veículos para PCD, triagem auditiva, corte, e coisas mais, vamos dizer assim, supérfluas, como corte de cabelo e coisas assim. Mas, teremos testes de triagem visual. isso tudo faz com que a gente, inclusive, pais, tenham algumas dúvidas em relação a um filho, coisas assim. Apareçam lá no Parque Barigui para que a gente tenha uma solução para isso.